Só merecer um favor da senhora? Só merecer esse favor da senhora? Só merecer esse favorzinho da senhora aqui, minha amiga? Você pode ficar de costas. O que aconteceu com a senhora? Nada, não tô afim de dar entrevista nenhuma, não. A senhora é uma cidadã? Com certeza. Trabalhadora dessa cidade? Ô, meu Deus, essa senhora... A senhora foi presa... Não, assim, eu tô pedindo merecer esse favor da senhora. Pois eu tô também lhe falando com a educação, que eu não tô afim de dar nenhuma entrevista pra você, não. O que aconteceu com a senhora? Qual o motivo que a senhora foi presa? A senhora cortou alguém? A senhora matou alguém? A senhora é dessa cidade? A senhora é de qual cidade? O seu nome? Tá ok. A senhora tá no direito dela de não comentar o episódio, ela está algemada pelas mãos e vai realizar exame de corpo de delito e deverá seguir para a unidade prisional do governo do Estado, penitenciária feminina. Outra mulher saindo aqui da sala do médico legista. Só mereceu um favor dos amigos. De onde é? Qual cidade é? Daqui? Daqui de Teresina. A acusação? A apresente. A delegacia de combate ao tráfico de drogas. Só mereceu esse favorzinho aqui, senhora? Mereceu? Só um juiz pra minha mãe, você é juiz pra casa? Você é meu pai? Sou repórter. Pois então? O meu papel é perguntar, só merecer, por favor. A senhora confessa... Só fala em juiz, só fala pra minha mãe, né? A senhora confessa a versão da polícia, a senhora é dona de boca? Não, não sou dona de boca, não. Aquela moça da senhora, aquela moça ali, só compasso? Não, não fui presa com ela. Tá ok, ok. Então outra ocorrência lá, né? Aquela moça lá. Só merecer, só merecer. A senhora, na verdade, está à disposição do quarto distrito policial. Segundo as informações da própria polícia, a moça andava na companhia do namorado e os dois estavam na prática criminosa de assaltos nessa cidade. Agora sim, a senhora confirma, moça. Confirma essa versão? A moça segue para a penitenciária feminina. Padaraújo, em cima do lance para a grandona, para a rede Meio Norte. Tchau, tchau. Obrigado.